E aí, começando mais um Você na TV! Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga! Um Você na TV agora em novo horário, 10 da manhã! Olha, você, meu amigo do Brasil e do mundo! Essa plateia maravilhosa, que tá sempre comigo! Vem comigo aqui, é o seguinte, hoje o programa Você na TV, olha, Segredo, Traição, Detetive, Busca do Amor Hoje o programa vai dar o que falar, veja por exemplo, Fabiana, 47 anos 47 anos, ela teve um relacionamento, ainda, lá atrás, praticamente na adolescência Ela conheceu o Eric, o Eric, 30 anos atrás Ela ficou viúva, mas ela nunca casou, ficou viúva, mas nunca esqueceu O amor da vida dela, segundo ela, segundo a Fabiana, o amor da vida dela era o Eric E ela pediu ajuda ao programa, porque ela quer reencontrar o Eric, depois de 30 anos Será que ela vai conseguir? Eu quero chamar aqui a Fabiana, Fabiana, pode entrar, Fabiana, pode entrar! Bom dia, Fabiana! Bom dia, bom dia! Pode sentar ali na primeira poltrona Fabiana, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda De nada! Ô Fabiana, você tá viúva? Estou! Fala bem pertinho do microfone, tá? Viúva, há quanto tempo você tá viúva? Cerca de um ano e três meses Um ano e três meses, recente, né? Sim Recente ainda Você tem filhos? Tenho, dois filhos Dois filhos Qual a idade dos seus filhos? Um tem 5, outro tem 11 anos Você tem um filho de 5 anos? Então você foi mamãe depois de 40? É, eu queria contar a história Então conta a tua história, conta pra mim É... Eu entrei em contato com a produção do programa Você entrou em contato com a nossa produção aqui? Sim Com a esperança de encontrar uma pessoa muito especial pra mim Que é o Eric O Eric Certo E o Eric foi meu primeiro namoro Namorado, né? E eu conheci ele na praia de Guarujá Você conheceu ele no Guarujá? Guarujá Litoral de São Paulo Isso Você tinha que idade? Ah, eu tinha 18 anos Foi por volta de 1985 85 85 Ele era um pouco mais velho que eu Certo Mas quando nos conhecemos A gente teve muita afinidade Foi um amor Forte E vivemos os momentos mais felizes Na nossa vida Você e o Eric Sim Quer dizer, na verdade Você ficaram quanto tempo de namoro? Três anos Três anos Três anos Ele não era uma pessoa muito dedicada ao trabalho Ele não tinha carteira assinada E vivia de bico E a minha mãe queria um, doutor pra mim Uma pessoa com estabilidade financeira Porque na época quando você tinha 18 anos Ele já tinha lá uns 27, pode ver 26, 27 anos Acho que 28 anos 28 anos 28 Ele já era um homem já formado praticamente, né? Sim, minha mãe era muito exigente Ele não tinha uma profissão fixa, né? Minha mãe era muito exigente E brigava muito comigo por isso Então a gente passou a discutir demais E o estopim Da nossa relação, do fim, né? Foi que ele arranjou um bico como um garçom Num bar Certo E aí minha mãe Chegou a falar com ele Brigou com ele Ele disse que ele não era homem pra mim Que ele me deixasse Que ele não iria me fazer feliz E o Eric Se deixou influenciar por isso Passou a brigar comigo também E eu deixei E ele foi morar em outro estado E desde que ele foi pra outro estado Eu perdi o contato Você perdeu totalmente o contato com o Eric Totalmente o contato Totalmente Fiquei muito chateada E aí nesse meio tempo Eu conheci outra pessoa Certo O Heitor Com quem eu casei Tive dois filhos Mais... O teu filho mais velho tem que idade? Onze Onze Inclusive eu Em segredo Dei o nome de Eric Pra ele Em segredo Você deu o nome pro teu filho de Eric? Aham Foi Você nunca conseguiu esquecer o Eric? Nunca Mesmo casado? Qual o nome do teu ex-marido? Heitor Heitor Mesmo casada com o Heitor Você nunca esqueceu o Eric? Posso confessar uma coisa? Claro Você tá aqui pra isso Pode ficar à vontade O Heitor era muito bom companheiro Mas eu nunca fui feliz nesse casamento Nunca De que lugar do Brasil você é? Recife, Pernambuco Uma salva de palmas a Recife Terra linda, maravilhosa Grande Recife Bom Ô Fabiana Ahm E aí Você recentemente ficou viúva? Sim Ele contraiu uma doença muito grave Ahm E faleceu mais ou menos há um ano e três meses E aí você resolveu Resolveu reencontrar Como você? Eu pensei a pensar muito nele, sabe? Ahm Sabe quando você sente aquele vazio Aquele aperto no coração Sei, sei, sei É Eu sinto muita falta Eu me lembro muito dos nossos momentos E aí Mesmo passados 30 anos Você quer reencontrar o Eric Não é isso? Quero, quero Agora você sabe que ele pode estar casado Pode estar Então Pode estar com filhos Pode estar solteiro Pode estar separado Eu já pensei nisso E pode até nem estar vivo Tudo é possível 30 anos Muda em 30 segundos Não muda em 30 anos Inclusive Eu sei o endereço Que ele vivia Naquela época E sei o bar Que ele frequentava Ele Era campeão É possível que nem consiga encontrá-lo É possível que nem consiga encontrá-lo João Como pode encontrar, né? João É meu sonho encontrá-lo O Eric É, eu quero muito olhar nos olhos dele E poder dizer que eu ainda gosto dele E quem sabe a gente tenha a oportunidade de ficar junto Então vamos ver se a Renata conseguiu localizar o Eric Vamos lá Acompanhe a reportagem Olá, João Agora eu vou contar pra você e pra todo o Brasil Uma história de amor que aconteceu há muitos anos atrás A história da Fabiana e do Eric Que começou em uma viagem de férias lá pro Guarujá Nessa época a Fabiana tinha apenas 18 anos O Eric era só um pouco mais velho E eles se encontraram Logo de cara se apaixonaram Esse namoro durou quase uns 3 anos Só que tinha um problema A família da Fabiana não gostava do Eric E eles implicaram muito com ele durante todo o namoro Por isso, ela acabou terminando com ele E se casando com outro Nesse tempo, as únicas notícias que a Fabiana teve do Eric Foi que ele se mudou pra outro estado Há um ano, a Fabiana ficou viúva Mas ela nunca se esqueceu dessa grande paixão de adolescência Ela procurou a nossa produção Pra que a gente a ajude a encontrar o Eric No quadro Em Busca do Amor A Fabiana passou pra nós dois endereços Os únicos lugares que ela ainda tinha Que ela poderia encontrar o Eric A antiga casa da família dele Em um bairro da Zona Norte aqui de São Paulo Onde ele morou durante muitos anos E também um bar Que era o lugar que ele mais frequentava nessa época Inclusive, ela falou que ele era campeão de sinuca A gente já vai pra lá Pra começar essa busca Porque nós queremos muito ajudar a Fabiana A encontrar o Eric Esse local onde ele morou no passado Olha lá a nossa repórter João, olha, nós já chegamos aqui no bairro de Santana Na Zona Norte No endereço Que foi falado pela Fabiana Onde era a antiga casa da família do Eric Eu vou bater palma aqui Que eu não tô vendo nem uma campainha Ver se eu encontro alguém Vou de casa É, João, eu já tô há alguns minutos aqui Tem um carro na garagem Tô vendo que parece que a casa tá em reforma Parece que a casa é habitada Mas que não tem ninguém Pelo jeito, acho que a gente vai ter que voltar amanhã Se bem que eu tô vendo Eu acho que do outro lado é o mesmo número Olha, pode ser aquela casa ali Vamos tentar? Olha, a rua tem os mesmos números A mesma rua A gente pensou que a missão tava perdida por hoje Mas não, a gente descobriu que do outro lado da rua Tem uma casa com a mesma numeração É mais uma possibilidade Eu vou tocar o interfone aqui Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Eu sou repórter da Rede TV Do programa Você na TV do João Kleber Eu tô procurando uma pessoa Que morou muitos anos nesse bairro A senhora é a proprietária da casa? Sim É? Quantos anos a senhora mora aqui? Ah, mais de 20 anos E me conta uma coisa A senhora sabe um pouco sobre a família Que morava aqui antes nessa casa? Olha, eu conheço muito pouco Porque a gente chegou e comprou a casa Eu fiquei sabendo que teve um problema com o filho Daí eles tiveram que vender a casa em um ano Então a gente... O problema com o filho? Isso Olha E a senhora tem ideia pra onde é que esse pessoal foi? Alguém falou alguma coisa? Também não Não tem Não? Tá Então tá Muito obrigada Desculpa interromper a senhora aí Imagina Obrigada É Não temos muitas informações Mas uma pista ela nos deu Ela falou que a família teve que se mudar repentinamente Só há mais de 20 anos Porque o filho teve uns problemas Será que esse filho é o Eric? Vou tentar descobrir O senhor é morador aqui do bairro? Sim É? O senhor mora aqui tem muito tempo? Muitos anos Eu tô procurando uma família Um senhor chamado Eric Que morou aqui há muitos anos também O senhor conhece? Sim, conheço Conhece? Conhece Sabe onde é que eles estão? Onde é que o Eric tá? Eu não quero nem saber essa família Esse rapaz de presta Nossa, gente Estranho, né? Essa história tem muito mistério ainda Mas a gente vai descobrir Vamos ver Bom, João Já tô chegando aqui na segunda etapa da nossa missão É o outro endereço que foi passado Pra nossa produção pela Fabiana Aqui é um bar que tá há muitos anos nesse bairro E era o bar que o Eric costumava frequentar Olá Tudo bem com o senhor? Tudo bem, sim Vou te mostrar uma foto aqui Pra ver se você se lembra Ó O nome dele é Eric Ah, eu lembro dele sim E ele frequentava muito o bar? Como é que era a relação dele aqui? Frequentava há muito tempo É? Ele era campeão de sinuca Tudo Campeão de sinuca? Ele fazia vários campeonatos aqui em cima Até o Mendes Nunes Ah, legal Ah, ele ganhava direto E você sabe me dizer o que aconteceu com ele? Ah, ele teve uma época ruim aí Que ele se envolveu com os caras aí com droga É mesmo? Andou armando, as coisas aí Sério? Não é possível Você sabia disso? De forma alguma Você não sabia que ele tinha se envolvido com droga? Sumiu aí você nunca mais viu Eu tenho certeza É a mesma pessoa Aí a mãe dele falou que ele tava trabalhando num asilo Num asilo? Num asilo E ela não falou qual que era esse asilo? Não, não falou Mas sabe se era perto, na região? É, na região aqui Bom, bastante pistas a gente conseguiu Aqui com o proprietário do bar Parece que o Eric se envolveu realmente com pessoas estranhas Aquele primeiro senhor que a gente abordou aqui na rua Já tinha falado que parece que tinha acontecido alguns problemas E agora a gente confirmou Mas estamos sabendo também que ele trabalhou em um asilo Que fica próximo aqui na região Então agora a gente não vai descansar Enquanto não achar esse asilo Vamos lá Ela vai, ela tá indo agora Ela tá indo agora lá nesse asilo Pra ver se encontra essa pessoa Pra poder ter informação Você não sabia mesmo que ele tinha se envolvido com droga lá no passado? Não Isso não procede Não procede Não procede Eu vou lá falar com ele E eu já volto aqui pra contar pra você João, olha, tô saindo agora aqui do asilo Onde trabalha o senhor Joel A gente conseguiu falar rapidinho com ele Só que ele pediu pra que nós o encontrássemos em uma pracinha que fica aqui perto Porque ele não pode ficar falando no horário do expediente Ó, mas só no dia seguinte que ela conseguiu falar com ele Ó, a produção tá voltando só no dia seguinte Ele não pôde falar naquele dia Aí eles tão indo pra essa mesma pracinha que eles marcaram o encontro Com a Renata, né? A Renata Palles Ela tá indo lá, ó No dia seguinte Olha, João, acho que eu encontrei o lugar que o senhor Joel marcou comigo Ele saiu rapidinho do asilo Porque ele tá, inclusive, em horário de trabalho E marcou comigo aqui nessa pracinha Que é no mesmo bairro, na esquina aqui do asilo Então eu vou vir pra cá, ver se ele já tá aqui E vou encontrar com ele Ó lá, vamos ver Tem um senhor sentado no banco ali na frente Eu acho que é o senhor Joel que tá me esperando E agora a gente vai ter notícias sobre o Eric Eu vou mostrar uma foto que eu tenho Pra gente ver se nós estamos falando do mesmo Eric, né? Mas aí, ele tava novinho, hein? Tá bem novo Mas é o Eric que o senhor conhece? É, esse mesmo A gente trabalhou junto Eu era enfermeiro e ele era ajudante Ah, entendi E ele ficou muitos anos trabalhando no asilo? Ficou bastante tempo, viu? E vocês eram muito próximos? Ah, a gente era muito amigo É? Como que vocês fizeram essa amizade? Como é que o senhor conheceu ele? Ah, eu conheci ele Ele é de ônibus, né? De ônibus Vocês pegavam a mesma condução? É, mesma condução no ônibus Ah, entendi E aí a gente descia E sempre ele tava no ônibus, né? E me falaram que ele teve umas histórias complicadas na vida dele Se envolveu com gente perigosa O senhor sabe dessa época da vida dele? Pois é, eu fiquei sabendo, vi sim Ele teve envolvido aí uns pequenos furtos E sabe se ele chegou a ser preso? Foi preso também Foi preso? E ele tava trabalhando no asilo como? Ele saiu da cadeia e foi trabalhar lá? Isso Aí ele veio trabalhar Entendi E ele te contou toda a história? Contou E vocês fizeram essa amizade? Ficaram muito tempo juntos? E me conta mais Como é que era o relacionamento? Ele se relacionou com alguém dentro do asilo durante esse tempo? Ah, sim Ele conseguiu Arrumou uma namorada lá Uma namorada no asilo? No asilo, é Ela trabalhava no asilo também? Trabalhava Como é que é o nome dela? É Maria E ela tá no asilo ainda? Não Não, não tá mais O senhor sabe deles? Não, eles foram embora Ninguém sabe quando eles andam mais É mesmo? Mas foi só um namoro? Será? Não Teve mais alguma coisa com essa Maria? Foi muito tempo? Não Eles tiveram um caso lá Tiveram um filho Tiveram um filho? A Maria teve um filho do Eric? Do Eric Ele tem um filho E como é que foi que ele saiu? O senhor lembra assim? Ele foi mandado embora? Ele saiu porque ele quis? Não, não Ele foi Ele foi embora porque ele ficou muito doente Com a saúde muito debilitada E acabou Tinha que saindo Ah, então ele teve um problema de saúde Saúde Seu Joel, deixa eu explicar pro senhor Antes de eu liberar que eu sei que o senhor tá com pressa Tem uma pessoa Que tá procurando o Eric O Eric foi muito especial no passado Na vida dessa pessoa E a gente tá assim Movendo mundos e fundos Fazendo tudo pra conseguir encontrar o Eric Tenta puxar pela memória Será que o senhor não lembra mais de nada De algum lugar que eu possa ir Pra eu A gente conseguir continuar essa busca? Eu lembro que a gente passava Na avenida Mil ônibus E aí ele mostrava onde ele morava Sério? E o senhor sabe onde é esse lugar? Onde é essa rua? Sei mais ou menos É? É Não sei muito o tempo, né? É O senhor pode passar pra mim? Que eu vou tentar fazer com que a produção vá atrás desse endereço Ó, o endereço é esse aqui, ó Ah, peraí só um pouco que eu já vou passar aqui Bom, João Agora o dia já tá chegando no final Nossas buscas por hoje acabaram Mas eu tô muito feliz Toda a produção também tá muito feliz Porque a gente tá chegando perto de desvendar esse mistério De encontrar o paradeiro do Eric Então amanhã cedinho a primeira coisa que nós vamos fazer É ir até esse endereço que o senhor Joel me passou Que ele lembrou que passava em frente à casa do Eric naquela época A gente vai até lá E eu tenho certeza que a gente vai ter mais progresso sobre essa história Então, até amanhã Bom, aí esse dia foi encerrado O dia seguinte ela continuou, viu? Olá, João Hoje já é um novo dia Será que encontraram? E nós, depois de alguns acidentes de percurso A gente teve um probleminha com o GPS Fomos parar na rua errada Mas agora a nossa produção já vasculhou tudo E a gente encontrou o endereço Que o senhor Joel lembrou de muitos anos atrás De quando ele era colega do Eric no asilo Em que eles trabalhavam juntos E eles passavam de ônibus em frente a essa casa Que, segundo o seu Joel É a casa que o Eric morava Então agora eu acho que a gente vai conseguir chegar ao desfecho Desse mistério De onde está o Eric E eu vou tocar a campainha Vamos ver Vamos ver se Será que o Eric está morando nessa casa, Fabiana? Será? Será? E será que ele está casado? Filho ele tem Parece que está casado, né? Vamos ver Vamos ver o que acontece Nossa, segura esse cachorro, menina Ele não morde não, né? Então eu sou a Renata Da produção do Você na TV do João Kleber E nós estamos assim Movendo mundos e fundos Para encontrar uma pessoa Primeiro eu quero saber Você conhece a Maria? Conheço Conhece? Você sabe dela? Não e nem quero saber Sério? Sim Quem é essa mulher? Não tem notícia nenhuma dela É, mas tem muito tempo que você não sabe dela? Não tem muito tempo e nem quero saber Quero distância Cíntia, então se você conhece a Maria Você conhece o Eric Você conhece o Eric? Conheço muito bem Conheço muito bem? Sim Cíntia, você vai desvendar Todo o mistério que a gente vem Procurando até agora Você sabe onde é que está o Eric? Para aí Parou, parou Parou É o seguinte Fabiana Eu tenho que te dar uma informação Para que você, a pessoa mais interessada Você pediu para reencontrá-lo Não é uma coisa leve Nem agradável Nem para você Nem para ninguém O que vai acontecer aqui A nossa produção só está pedindo Que a Renata está inclusive Está aqui na plateia Nós estamos tentando Associar Algumas coisas Antes de Saber tudo o que está acontecendo Checar Exatamente Por isso que a Renata Você veio aqui para isso, né? Isso aí, João A gente fez uma investigação Deu para ver Que nós passamos três dias Investigando Quando a gente faz uma reportagem Assim, investigativa A gente tem que ter pelo menos Três fontes Três pessoas que não se conhecem Dizendo Praticamente a mesma coisa E você percebeu que isso aconteceu Exatamente Então Você ainda Você fez Uma solicitação Nós estamos aguardando Essa solicitação Já era para ter tido Um posicionamento Vocês estão checando tudo Porque você vai ter uma surpresa aqui Você vai ter uma surpresa Que não sei se é a melhor Que você vai ter Mas vai ter Estou te falando que vai ter Porque vai ter Presta atenção Você peça um pouquinho de paciência Te peça um pouquinho de paciência Porque a coisa Vai ter Uma grande surpresa Espero que seja boa Você vai ver Olha Então vocês vão ver O que vai acontecer Até me pegou de surpresa Até eu fiquei de surpresa Mas enquanto isso Você é viúva Mas olha A Lucielma Ela tem 41 anos Entra aqui Lucielma Entra aqui por favor Entra aqui Bom dia Lucielma Bom dia Senta aqui por favor Lucielma Ali Isso Obrigado Lucielma Muito prazer conhecê-la Prazer João Muito obrigado por ter vindo Tá 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 esperando beber Tô É mesmo Que bonitinho Que legal Bom Mas infelizmente Ela veio aqui Eu tenho que te perguntar É verdade O que você vai dizer Aqui no palco É verdade Não me engana Não me engana É verdade É verdade É sério É muito sério E eu preciso contar O mais rápido possível Não Que é sério Eu sei que é sério Mas é verdade É verdade Você quer contar isso Pro teu marido Isso Posso chamá-lo Pode Você tá grávida Olha lá É verdade isso É verdade Pode entrar Luiz Felipe Entra aí Luiz Felipe Bom Luiz Felipe Bom dia Bom dia Bom dia Sai tá aqui Por favor João Felipe É o seguinte Ou Luiz Felipe João Felipe É o meu enteado João Felipe Bom dia Bom dia Tudo bem Tá surpreso? Tô demais Você não sabia Você não sabia que a tua mulher Vinha aqui Eu fiquei sabendo agora Pela manhã Quando eu já tava aqui Eu não ia nem participar Mas a produção E eu quero saber também Esse segredo aí Porque Agora que eu vou te dizer um negócio Ô Luiz Felipe Presta atenção Eu perguntei várias vezes pra tua mulher Se era verdade Ela disse que é verdade Ô Luiz Felipe Você tem noção Passa pela sua cabeça Você tá casado Ó Seis anos Casado oficial cinco É o primeiro filho Que tá esperando Presta bem atenção Você tem noção Do que vai acontecer aqui? João Vou falar pra você Eu trabalho Cara Dia e noite Pra pagar aluguel Dá o melhor que eu posso Pra essa mulher E agora eu não tô entendendo Como é que ela quer fazer Uma revelação Aqui em público Me expondo Mas É complicado Você não tem noção Não tenho noção nenhuma É verdade Nada Pode falar Não passa pela sua cabeça Nada Ah Já passa alguma coisa Pela cabeça Pra tá aqui Eu conheço o programa do senhor Ah Boa coisa não é Não Boa coisa não é Ó Tanto que não é boa É né Boa coisa não é Auditório Vocês tem ideia Do que ela vai revelar pro marido? Alguém tem ideia? O que que você Fala aí meu querido Pode falar meu querido É só falar É só falar Oi João Kleber Oi João Kleber Tudo bem meu querido Tudo bem querido Liga o microfone Deixa pro rapaz Que ele liga lá Tudo bem querido Deixa eu te falar um negócio Como é que você chama? Marcelo Marcelo Tá bom Marcelo Prazer ter você aqui Viu Marcelo Marcelo O que que você acha Que a mulher vai revelar pro marido? Ué Talvez ela está grávida Talvez o filho não seja dele né? Ha Errou 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 Já errou de cara Outra quem que sabe? Já errou de cara Ok Vai lá Tudo bem? Como você chama? Elisângela Elisângela O que que você acha Que ela vai revelar pro marido? Eu tava na Ó É fim do mundo O mundo tá chegando ao final Aí falta um negócio Esse é o fim do mundo E é o que ela vai revelar Eu tava na mesma suspeita que ele Mas como ela já falou Não é Eu acho que ela tá tendo Mesmo grávida Ela tá tendo um caso com outra pessoa Errou Errou Não é Você sabe? O que que ela vai revelar pro marido? Eu acho que ela vai falar Que não gosta mais dele Ah é isso? Ó Não é Não é Errou Deixa eu falar uma coisa O pessoal acha que sabe da vida dos outros Mas não sabe nada Sabe de nada Não sabe de nada inocente O compadre eu acho um beijo pra você Deixa eu falar uma coisa Você vai deixar teu marido doido Doido Ah mas eu preciso deixar ele doido Senão eu vou ficar louca se eu não falar Menos mal que ela não me traiu né Pelo menos até em Não Que eu saiba não Não sei Vocês que se virem aí O que que você acha? Eu não tenho noção cara Eu trabalho Domingo a domingo Ele fala assim João eu trabalho Coisa que ele fizesse algum favor Ele tem que trabalhar mesmo? Ou é Ou é eu que que vou trabalhar? Ô João Acho engraçado Falando com sinceridade Eu dou tudo que eu tenho pra essa mulher Meu salário vai inteiro pra mão dela Tudo Minha mãe já me falou no começo Há seis anos atrás Quando eu conheci ela Comecei a sair com ela Minha mãe falou Meu não se envolve com ela Ela é mais velha Essa mulher é raposa velha É Falou é raposa É raposa Minha mãe sempre me alertou Mas eu bobão Acreditando no amor Conheci ele Tinha um colchão pra dormir Hoje tem uma casa Porque a raposa ajudou né É É Ô João Oi Eu trabalho Meu salário vai inteiro na mão dela Sempre foi assim Desde que a gente se juntou 1.500 reais 1.500 reais 1.500 reais 1.000 vai pra aluguel 1.500 pra comida Unha, cabelo Mulher não faz né Não tem que fazer Ah então tudo pra ele é isso É manter a mulher na comida Comida até é doação Ô João Eu tô pagando esse financiamento do apartamento aí Vai longe Vai longe Tem parcela até correr de vista Faz o que? Tem parcela até sumir de vista É E essa mulher ainda E sobe da vista Ah De um tempo pra cá João Não sei como é que vai as coisas hein João Mas quem mandou casar Quem mandou casar Agora tem E com o filho então vai ser uma despesona Agora eu quero ver Depois que ela revela esse segredo Quando ela revela esse segredo pra você Aí que tu vai ficar maluco Aí que tu vai ficar sem chão Espero que seja coisa boa né Não é Não é Não é Já tô antecipando Tô de grande E eu duvido que alguém de casa adivinha Nem a plateia adivinha Quer ver ó Ó Aqui tem a caixa aqui ó A caixa tá aqui Tá aqui né Vou abrir Vou dar algumas dicas pra você Deixa eu ver o que tem aqui dentro da caixa Dentro dessa caixa aqui Tem a ver O segredo com maçã 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 A maçã O que que tem a ver maçã com o segredo? O que que você acha? Qual é o Olha o meu amigo aí De novo Ele quer falar de novo Deixa o cara falar meu Oi meu querido Maçã A mulher A gente faz o homem comer maçã Ela está apaixonada por outra mulher É isso? Por outra mulher? Por outra mulher Errou 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 Não tem nada a ver Ó O segredo tem a ver com isso aqui ó Olha ó Isso aqui Dois Menos um Igual Quanto é dois menos um gente? Ô Ô Jujô Você não sabe quanto é dois menos um? Um Agora que eu falei Que você falou Tá aqui ó Um Dois menos um Um O que tem a ver dois menos um com o segredo? Você sabe? Não Não tem noção? Ó Maçã Dois menos um igual a um Dois menos um igual a um O que quer dizer? Tem a ver com o segredo Alguém sabe qual é o segredo? Você de casa sabe? E tem a ver com Táxi O que tem a ver com o segredo? As coisas mudaram As coisas mudaram sabe? Sendo bem realista Mudou bastante Tudo mudou Inclusive Ele chega do serviço Nem banho Ele quer tomar João Ô João Chega o tarde Eu chego dez horas da noite Gente Deixa o cara O cara não quer tomar banho O problema é dele Ô João Nossa Imagina o segredo João Eu chego dez da noite E saio seis da manhã de novo João A pia tá cheia de louça Roupa pra lavar Contrato empregada Não lavo o banheiro João Pô João Pô trabalho o dia inteiro João É Mas se ele contratar empregada Que você falou O que acontece é o seguinte Aí como é que faz? Vocês ganham R$1.500 Você não trabalha, né? Não Nunca trabalhou Nunca lavou nenhuma louça Mentira Mentira Você tá mentindo Nunca lavou nenhuma louça Que eu que faço as coisas em casa Agora, João Você não lava louça? Eu que faço as coisas Agora, no final da gravidez João, essa mulher não podia nem estar aqui Porque tudo que ela pede Eu faço Eu cuido Eu dou atenção É mesmo? E só reclama, João Nunca tá satisfeita Nunca tá bom Ela só reclama? Só reclama, João O que ela reclama? Reclama de tudo Reclama de comida Que eu dou uma coisa Não pressa Que tinha que dar melhor Você come ovo a semana toda O que que foi? Come ovo a semana toda Porque não dá pra comprar uma carne Ele compra ovo? É Não vai com o preço que tá, João É o que tá Quem come muito ovo Solta pum, hein? Já levei várias vezes Pra churrascaria Já levei pra viajar Muito tempo Mas tudo nunca tá bom Nunca tá bom Ah não, fulano é melhor Beltrano faz melhor Isso e aquilo E sempre só me joga pra baixo Essa mulher, João E agora tá fazendo isso de novo Me expondo aqui No meio de tanta gente, meu Não, deixa eu falar Não, vou dizer uma coisa Pra você Te expondo eu não sei Mas que ela vai te revelar um segredo Eu nunca imaginei que uma mulher Fosse revelar um segredo desse Pro marido Olha, eu já vi de tudo Não, tô falando sério agora Na hora de brincar É brincar Falar sério Falar sério Eu já vi pessoas Revelarem segredos Pra amiga Pra vizinha Pro marido Pro marido Pra mulher Agora igual a esse Eu nunca vi na vida A coisa tá séria Eu não sei nem se a gente vai continuar junto Depois disso aqui Porque eu já sou em dúvida Eu acho que não vai não Eu acho que isso Eu gosto de tudo, João Mas tem coisa que não Eu sei Ô Luiz Eu não quero me meter na vida do casal Nem tenho esse direito Nem tenho Não tô aqui pra julgar ninguém Quem julga Tá errado Eu só vou dizendo Não, é importante Eu dizer uma coisa A sua mulher Ela tá tendo uma coragem Que poucas vezes eu vi De uma pessoa De um ser humano Não é ser mulher ou ser homem Não pode Num ser humano Primeira vez que eu vejo uma pessoa Ter tanta coragem Pra revelar um negócio desse Ainda mais na televisão Você tem certeza que é verdade Absoluta Você se responsabiliza Por tudo que você vai dizer aqui Sim, João Não me comprometo O programa não tem nada a ver com isso Não O segredo tem a ver Tem mais duas coisas aqui dentro Tem mais duas coisas aqui dentro Mas tem a ver com táxi Tem a ver com maçã E tem a ver com isso aqui Dois menos um Igual a um Dois menos um Igual a um É um Tem a coisa com um Tem a ver com um Maçã Tem a ver com Mordida Fruta Gostosa Pecado Ou não Maçã tem a ver com Adão E Eva Não tem? Sim Ok E tem a ver com táxi Táxi Por que táxi? Táxi serve pra quê? O táxi serve pra te levar Aonde você pede o endereço Você dá o endereço A pessoa te leva no destino Que você pediu Certo? Então é pra levar A algum lugar Pra levar A algum lugar Tem que ter alguém Dentro desse táxi Um é o motorista Outro é Passageiro Então o que que tem a ver Maçã Dois menos um Igual a um E táxi Ela costuma pegar o táxi Pra ir fazer compra Norte e fruta De Uber É a única coisa Que tem a ver É no Uber Ela vai no Uber Agora eu vou te fazer Uma pergunta Você trabalha de quê Na consultor Sou eletricista Há quatro anos Na mesma empresa Nunca faltei Eu tô faltando hoje Porque eu vim pôr aqui Os pingos no i Me ligaram É Você trabalha de eletricista Sim Então Você hoje vai tomar choque Hoje você vai tomar um choque Eu espero que seja algo bom né Espero que seja uma notícia boa né Eu ainda acredito nisso aí Ela sabe que eu gosto dela Já te falei que a notícia não é boa Você quer o quê Que eu me jogue no chão E fica aqui pendurado Pra dizer que é Não é boa Meu Tô abrindo tua cabeça Abre tua cabeça Não é boa Tá preparada pra revelar o segredo Tô preparada Mas tem mais um objeto aqui Ô João Não era melhor a gente encerrar Eu ia pra casa com ela A gente tocava a nossa vida de boa Lógico que não Vixe Não Não Vocês que sabem Vocês que sabem Não é melhor João Deixar como tá A gente leva a nossa vida Não Vai vivendo em paz Ela já falou aqui que não me traiu Isso daí que importa João Não me traiu tá ótimo Eu não tenho nada a ver com o casal Se ele quiser ir embora com você Pode encerrar aqui e tudo bem Não Eu tenho que parar aqui Você quer ir embora com ele? Não Vou revelar aqui no programa Você quer revelar mesmo? Lógico Minha amiga Desiste desse segredo Não Não quer desistir? Eu não sou mulher de desistir não Bom Tá preparada pra revelar o segredo? Tô preparada Eu tenho certeza Sim Mas antes eu quero dizer pra você É agora Não que o caso deles não seja sério Que é sério Mas eu quero dizer aqui pra Fabiana o seguinte Fabiana A O que você vai ver agora aqui É muito sério Vai ser É Eu não tenho palavras Pra explicar pra você Como é que uma Pessoa poderia reagir Numa situação que você vai ver agora Um homem que você procura Eu preciso saber da verdade Não A verdade você vai saber Talvez não seja a que você queria saber Mas é muito grave É terrível Eu considero terrível Eu acho Que não é uma coisa que Deveria se Saber aqui no programa Eu acho que aqui não seria o momento ideal Mas Já que você procurou o programa Você quis saber do Eric Você vai saber Eu cumpri com o meu objetivo Você tá preparada? Tô Tem certeza? Sim Talvez são coisas que você nem imagina Que fosse acontecer um dia na sua vida Fabiana Nunca imagina Tudo pode acontecer De repente pode ser o Eric Que entra aí Tá preparada pra revelar o segredo? Maçã O segredo tem a ver com táxi Maçã Dois menos um igual a um E óculos 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 é o seguinte Como não enxergou isso? Apesar que mesmo Enxergando Eu não ia acreditar Eu não sei Você vai ficar Maluquinho Doido Se sou eu Fico doido Eu não Jesus Tá preparado? Silêncio auditório Pelo amor de Deus Silêncio A bronca é grande Vou dizer O segredo dela Vai chocar Todo mundo E vai ser notícia No mundo Porque o nosso programa É exibido pro mundo inteiro É verdade Né? Graças a Deus Temos milhões E milhões E milhões De visualizações Ô João É bom ela ter um bom motivo Pra eu ter vindo aqui Porque assim Só pra ter agora Que eu já não volto mais pra casa Bom Isso aí é problema de vocês Já não volto mais pra casa Briga de mar e de mulher Ninguém põe a colher Já disse isso Tá pronta pra revelar? Pronta Agora sim Pode revelar o segredo Pro teu marido Silêncio auditório Então É Luiz Você sabe que eu tô grávida Né? Óbvio Todo mundo tá vendo O pai sou eu Então Eu tô grávida de gêmeos Sim Um filho é seu E o outro filho é do Rafael Você viu isso? Ô João Pera, pera, pera Para, para, para Como é que é? Você tá esperando o que? Um filho dele Não, não Você tá esperando o que aí? Gêmeos Gêmeos Porque no mesmo dia O dia que eu fiz Com o Com o Um emoção de cuidar No outro dia Eu tive uma recaída com o Rafael E eu tenho Peraí, peraí Você tá com um filho Um gêmeos aqui Tá com gêmeos Mas cada um é de um E como é que você sabe Que cada um é de um? Porque quando eu tô com o Rafael Você me traiu? Você me traiu? Você me traiu? Peraí, peraí, peraí Não, eu já traí Isso, eu não tenho dúvida É o seguinte Peraí Ai meu Deus Como é que você sabe Que um filho é dele Outro é do tal do Rafael? Porque quando eu tô falando Com o Rafael Mexe de um lado Quando eu tô com ele Mexe do outro Ô João Ô João Ô João Esse Rafael Desse lado é quem? Esse aqui é o Luiz Então se você Você permite? Pode Dá licença Esse é do É dele Do Luiz O outro é do Rafael Deixa eu ver Aqui tá mexendo mesmo Essa mulher tá ficando louca, João Tá mexendo sim Ele identificou o pai Agora desse lado É do Rafael Não tá falando nada Porque o Rafael não tá aqui É isso? Isso É claro Só no meu programa Vem essas coisas Ô João É verdade isso Isso não pode ser verdade É verdade Não, isso é de zoeira Então, eu também achei É brincadeira comigo Só pode ser brincadeira É pegadinha É pegadinha É pegadinha, é pegadinha Isso aí não E o Rafael é moreno E ele é branco Então vai ser um moreno E um branco Eu tinha que falar logo Antes de nascer Ah, então Já tem até certeza Ô Lucie Tenho certeza Lucie Esse Rafael é um ex-namorado dela Hã E ela sempre vinha conversando No telefone dela Com esse cara aí Mas ela sempre me jurou Que nunca teve nada com ele, João Ô Ô Kiko Poxa, João Ô Lucie, você sempre me jurou Não, mas eu não tô tendo Eu só tive uma recaída Só uma E foi o seu consente? Foi só uma Então, de um lado vai ser o Luizinho E do outro lado é o Rafaelzinho O Rafinha é Rafinha Rafinha Eu não Essa mulher tá variando Eu não aceito Eu também Alguma coisa errada O filho é meu Não tem nada de Rafael Os dois é meu Lógico Se foi Ou é teu Ou Rapaz Por quê? Alguns dias eu acordei a noite E ela não tava em casa E voltou algumas horas depois Falando que tava comendo pastel Lá embaixo nos prédios É O pastel E não foi uma vez só, João O pastel Ó, eu ia falar Como é que você fez isso comigo, Lucie? Faz tudo por você, meu Eu já ouvi pastel de carne Pastel de palmito E de queijo De linguiça, não Calabresa, João Eu não conheço Tem os calabresa Tem os calabresa Ô, João João, não é falando, João Não, deve ser gostoso Porque é picante, né? É Aquela 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 Apimentada Ô, João Ela acabou com o nosso Peperoni Acabou com o nosso casamento agora Porque, assim Esse Rafael já foi motivo de briga da gente Por causa de mensagem, ligações Você acredita nela ou ela tá querendo arrumar? Eu não acredito nela, não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu acho que isso daí Cientificamente não pode nem existir João Kleber A ciência explica Existe Esse fenômeno existe Ele é chamado super fecundação E acontece quando há uma fecundação De dois pais diferentes no mesmo dia No dia fértil da mulher Pode, sim, existir gêmeos de pais diferentes É possível É possível? Sim Bom, então eu não Agora não vou nem meter nessa história Bom, é o seguinte Preste atenção Vocês agora Vocês tem que resolver Marido e mulher Porque eu tenho uma coisa Eu não acredito, João Eu tenho um caso pra resolver muito sério É o seguinte Nós temos o caso aqui Da Fabiana Fabiana É... Não que esse assunto não seja sério Volto a dizer Mas o teu é muito sério Muito bem, Fabiana Vamos ver, então Quem é que vai entrar por aqui Se for o Eric Ele ainda é o amor da sua vida, Fabiana? Sim É o amor da sua vida Eu quero muito olhar nos olhos dele Se aqui Entrar O Eric Com certeza não é a mesma pessoa que você viu E se não for ele Quem seria? Pode ser ele Agora é uma surpresa Brutal pra todos vocês Principalmente pra ela Que é a mais interessada Tá preparada? Acho que sim Você não sabia Não, se você quiser Eu não peço pra ele entrar Não, eu quero saber a verdade Se você Eu nem peço pra entrar ninguém aqui Você que sabe Você que decide Eu tenho esperança Você pode mudar de ideia a qualquer hora Pensa Você ainda tá em tempo de mudar de ideia Porque você vai ver uma coisa que vai te chocar Vai te chocar Toda vez, eu já tô te preparando Presta atenção Um casal Casados Há 30 anos Separados há um ano Eles têm dois filhos Um de 15 Outro de 24 anos O Fábio tem 50 anos de idade Ele traiu a mulher dele A mulher dele tava com uma doença grave Seríssima Ele pensou que a mulher fosse morrer Ele falou Ah, já vou pensar numa substituta Pra minha Pra mãe dos meus filhos É o que ele diz Traiu a mulher Traiu a mulher E veja o desespero que ele quer Essa mulher de volta A esposa dele de volta Eles estão separados há um ano Veja o depoimento do Fábio Eu sou o Fábio Santos Eu tenho 51 anos Nasci em Minas Gerais Sou filho de baiano Meu pai e minha mãe Morei no bairro do Tatuapé Conheci minha esposa na Vila Formosa Ela é da Vila Formosa Na eleição Em 1992 E ela tava fazendo boca de urna No colégio onde que eu votava Ela foi me dar o panfleto E eu acabei dando uma cantada nela Acabado no relacionamento Ela também E a gente acabou saindo E se conhecendo E no decorrer de pouco tempo A gente já tava noivo E em um ano já nos casamos A gente teve um relacionamento muito bom Ficamos 30 anos juntos Tivemos dois filhos O Ricardo, de 14 anos E o Júnior, de 24 anos Minha esposa não merecia o que eu fiz com ela O que aconteceu é que Eu perdi o meu pai Com câncer De próstata E logo em seguida Veio a notícia Que minha esposa tava com leucemia E aí pra mim Eu fiquei muito abalado com isso Foi assim muito forte pra mim O sentimento de perder mais uma pessoa amada Porque perder o pai E logo em seguida Perder a mulher que a gente ama E isso mexeu muito comigo Fui conversar com os médicos Eles falaram que ela tinha muito pouco tempo E que a gente tinha que ficar mais com ela De estar mais próximo dela E os meus filhos muito apegados também Com a minha esposa E foi quando Ela veio a amiga dela Pra ajudar ela Nesse momento Ficou Vindo em casa E ajudando E cuidando dela junto com a gente Porque era um tempo de Como se fosse uma despedida Eu pensei comigo De como vou perder minha esposa E deixar meus filhos E eu já tava também meio abalado E acabei me apegando A Vitória O nome dela E a Vitória tava bem presente mesmo Assim com Na casa A gente começou a ficar muito apegado A gente começou a ter a ideia Eu passei a ideia de Quando minha esposa ia partir E que ela assumiria a casa A gente ficaria junto Só que O que aconteceu? A minha esposa começou a se recuperar A recuperação dela Foi um milagre, né? Algo assim que ninguém esperava Ela teve uma recuperação muito extraordinária E assim voltou A ganhar peso A fazer as coisas E até os médicos mesmo O médico falou uma vez pra mim Se você Você acredita em Deus Porque é ele que Que tá curando a sua esposa Porque ela não tinha mais cura Eu aí fiquei sem chão Como falar pra minha esposa Que eu tava praticamente com Com planos de ficar com a Maior amiga dela E aí eu não quis falar, né? A gente foi voltando Pra ficar Próximo Juntos E ter Voltando a ter o relacionamento Casamento E aí foi que aconteceu Que a Vitória Ela não aceitou isso Ela Ela já tava já Com os planos, né? De De a gente ter um relacionamento De a gente ficar juntos E ela foi e contou pra minha esposa E aí minha esposa não Ela ficou com muita raiva Acabou mandando eu embora Acabou com a amizade também Com a Vitória Ela foi embora Eu também saí Fiquei Agora já tem quase um ano Um ano já que a gente tá Separado Eu e meus dois filhos A gente tem contato Eles Eles assim Torçam pra gente voltar Porque a gente sempre foi unido Eu perdi a coragem De chegar pra minha esposa E falar diretamente com ela Do meu erro Do que eu fiz com ela Eu sou muito arrependido Ela não merecia o que eu fiz E é sempre por isso Que eu tô aqui hoje Pra tentar me Me redimir do que eu fiz E pedir perdão pra ela Pra gente Voltar ao que Que éramos antes, né? Monete Eu Paro de pensar em você É uma foto sua que Eu tiro ela de perto de mim Eu fico olhando toda hora O seu rosto Momentos que eu Pudia passar a mão no seu rosto Esses carinhos Esses momentos que a gente Pudia se abraçar Eu sinto muito Sua falta Eu te imploro Eu te imploro Eu te imploro do fundo Do meu coração Eu te imploro Volta pra mim Eu te amo muito Eu te amo muito mesmo Eu nem tô vivendo mais Direito Eu só penso em você Por favor Bom, tô aqui no palco com o Fábio Fábio, bom dia Vi que você tava emocionado lá falando Vi que agora você também tá emocionado Não tô aqui pra julgar ninguém Sempre digo isso Acho que julgar as pessoas é muito fácil São situações que você tá passando Que a sua mulher passou e continua passando Não deve ter sido fácil Vocês estão um ano separados Um ano Não sei o que É um dia Não é um mês Um ano separado E 30 anos de casado Aí É uma história Você tem dois filhos Um de 24 anos Outro tem quantos anos? 15, né? Quem tem 15 anos? É menino, menina? Pode falar pertinho do microfone O Ricardo tem 15 anos O Ricardo tem 15 anos E de quem tem 24 anos? É o Júnior Júnior Quer dizer, então Você tem dois filhos Aí imagina Um homem que já chegou A idade que você chegou 51 anos Uma idade madura Eu considero hoje Nos tempos de hoje, né? Com a ciência A tecnologia Um homem de 50 anos Hoje é equivalente A um homem de 35 no passado Né? Então É Você tá destruído Então ainda jovem Eu considero um homem de 50 anos jovem Tá destruído Tá destruído Que você disse Você perdeu um pai Com uma doença grave E aí logo em seguida Você recebe o diagnóstico Da tua mulher Que tava também Com uma doença grave Você pensou o que? Que ela fosse partir Que iria já uma mãe Pra pôr teus filhos Foi isso que você pensou? João, eu Fala pertinho Pertinho do microfone Tá É Eu amo muito minha esposa A gente tem uma história muito Muito boa Muito Juntos Assim Somos Eram carne e unha, né? Os dois Quando meu pai Teve Câncer de próstata De metástase Foi muito difícil Assim pra mim Eu sou filho Mais novo, né? E eu fui aquele Que tava ali Sempre do lado deles E sofri bastante Minha esposa Sempre do meu lado Me ajudou muito E ela precisou viajar Pra ajudar a irmã Que tinha operado o joelho E lá Nessa viagem Ela teve alguns desmaios E foi Procurou o hospital E descobriu Que ela tava com Leucemia E é o câncer E é o câncer no sangue E é o câncer no sangue Pra saber Que é uma doença Terrível Mas que tem É um tipo de câncer Que tem cura 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 Vários tipos de câncer Tem cura Mas é muito delicado Inclusive o câncer A neucemia Normalmente dá em criança, né? Muita criança com neucemia Inclusive lá em Portugal Eu participei de um movimento De uma instituição Quando eu morei em Portugal Quando eu trabalhei em Portugal Sobre o câncer A neucemia infantil, né? Isso é muito sério É muito Tem que cuidar muito É por isso que você Puder doar a medula Vai poder ajudar Muitas pessoas Muitas pessoas Bom, e aí você Você recebeu a notícia Que ela tava com neucemia É, ela tava Ela tava no exterior Era outro país, né? E aí lá Ela teve de voltar Ela foi Ela foi Dar um apoio Para a irmã Que tava morando Fora do Brasil É, em Nova Iorque Aí lá ela recebeu A notícia Que tava Isso, aí ela teve de voltar Deixar a irmã E voltou Só que já tava O estado dela Já tava um pouco avançado Da leucemia E aqui Quando No hospital Os médicos Desenganaram Assim E eu já tava Com aquele sentimento Da perca do meu pai Há pouco tempo Que a gente Tinha enterrado Meu pai, né? E E aqui não me abalou Muito Já perdeu um pai Aí Tinha aquele sentimento De perder minha esposa E os filhos Tudo apegados Meu filho mais velho É Em casa também É um meninão, né? Tem 24 anos Mas é um meninão E o mais novo Tinha viajado com ela Voltou Junto com ela E aí a gente Começou o tratamento Ela começou a fazer Quimioterapia Tudo pra E tá E Mas Cada vez que passava Ela foi ficando Mais ruim, né? E assim Ela já não fazia mais nada Desmaiava direto Ela tinha muito problema E aí Foi quando veio A Amiga dela Que se propôs A ajudar A ficar em casa E ajudar em casa E aí Ela se Ela realmente Ajudava muito Ela tava todo dia em casa Todos os dias Ela tava lá Ela fazia tudo Cuidava da minha esposa Cuidava de mim Cuidava dos meus filhos Né? E a minha esposa Foi ficando Na cama A gente Era Da cama Pra hospital Do hospital Pra casa Mais No quarto E E aí Nesse Espaço de tempo A gente acabou É Não sei o que passou Na minha cabeça Naquele momento Não Nem Nem eu consigo Me entender, né? Mas acho que A insegurança O medo Alguma coisa assim Não sei Eu Falar Eu Acabei Me envolvendo Com Com essa amiga Da minha esposa Que se chama Vitória E aí Ela retornou ao Brasil E começou Aqui que ela Sobe a notícia Ou foi lá? Não Foi lá Nos Estados Unidos Mesmo Aí ela veio pra cá Fazer o tratamento Isso Aí ela veio Aqui Fez todos os exames E Aí ela começou O tratamento Bom Aí a sua esposa Teve esse problema Todo Esse problema Grave De saúde E tal Mas o que te levou Quem era essa mulher Que você acabou Se relacionando Que você acabou Traindo A tua esposa Ela tinha Uma amizade Entre vocês Entre o casal Ou você conheceu De um dia Para o outro Como é Que você se aproximou Como é Que você teve Essa relação Dentro do casamento Com outra pessoa Amiga da minha esposa Ela E ela é amiga De sua mulher É Amiga da minha esposa Ela já Frequentava A casa Mas tinha mais contato Com minha esposa Que não comigo E depois que minha esposa Adoeceu Que ela ficou Mais frequente Mesmo De vir De ajudar Minha esposa De ajudar Na casa Ela ficou Bem companheira Em casa Quer dizer Ela ficou Companheira Da tua esposa Mas ao mesmo tempo Em vez de tratar Da tua esposa Começou a tratar De você também E dos meus Ironia Mas a gente tem Que falar a realidade Eu volto a dizer Não estou aqui Para te julgar Jamais Mas você sabia Mas aquilo Que eu fiquei sabendo Pela produção Eu quero ouvir De você Você que é importante Para que a gente Entenda o que você Pediu Para retornar Para a tua esposa Porque você quer Que a tua esposa Volte para você Você resolveu Ter um relacionamento Com essa mulher Que é amiga Da sua esposa Porque Pensando que a sua mulher Fosse partir Falecer Por causa da doença dela Arrumasse uma Substituta Para os seus filhos Como madrasta Ou mãe Não sei Madrasta é uma palavra Muito pesada Porque madrasta A palavra má Já não é legal Mas uma mulher Que cuidasse de seus filhos Ela passou essa visão Para mim Quando ficou em casa Porque ela cuidava Do meus Filhos Dos dois Mas do mais novo Ele ia para a escola Ela ajeitava Ela arrumava Fazia todo o papel E Na minha cabeça Diante do que já estava acontecendo Eu Eu fiquei Eu estava fragilizado mesmo E acabei tendo essa visão De que Ela substituiria A minha esposa É uma visão Doente até Porque jamais Substituiria Uma mãe É insubstituível Então você ficou com ela Como? Você ficou com ela Por prazer mesmo? Sentiu prazer? Quanto tempo você ficou Com essa mulher? Um ano Como é que ela soube? A tua esposa Que ela soube Que você traia ela Quando a minha esposa Começou a Teve a recuperação Eu Eu vi que eu estava Eu caí em si Foi Que eu vi Que eu estava O que eu estava fazendo Que eu estava Querendo substituir Minha esposa Mas ela estava ali ainda Ela Eu 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 não tive Não acreditei Que ela se recuperaria E quando eu vi Que ela Teve a recuperação Aí que eu caí E eu não quis contar pra ela Eu simplesmente falei pra Vitória Vitória Eu não Eu Aqui acabou entre a gente Minha esposa está aí Eu quero continuar Meu casamento Só que a Vitória Não aceitou isso E contou pra minha esposa Contou pra tua mulher É Ela foi e contou Porque ela Se eu não ficasse com ela Também não ia ficar com minha esposa Eu não sei se ela veio A produção foi estar em contato com ela Tentou localizá-la Foi Foi Ela não quis receber a produção Vocês tentaram entrar em contato com ela E ela 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 não Falou pro telefone Nada Não quis falar com a produção Bom Se ela não quis falar com a produção Eu não sei Se ela veio Isso eu já não saberia mesmo Porque eu gosto de ter O quadro que eu gosto de ter Desse programa De ter A mesma sensação A mesma expectativa De vocês E da plateia E do telespectador É esse quadro Pra eu ter Até como eu já disse aqui algumas vezes Pra poder conduzir Né Pra eu ter a mesma expectativa Das pessoas Eu não sei se ela veio Mas Depois que a produção Diz Que conversou Ela não quis falar Né Porque alguma coisa Pode ter acontecido De estranho Eu não sei E aí O que que eu faço Chamo ela ou não Se ela tá aqui Porque se ela estiver aqui Eu vou falar assim Olha O nome dela É Nete Nete Se você estiver aqui Entre Entre Se ela estiver aqui Ela vai entrar Se ela não estiver aqui Ela não entra Óbvio Mas Se ela estiver aqui Ela tanto pode entrar Perdoar Você como pode não perdoar Você que sabe Ainda pode dizer coisa Que você não gosta É teu critério Faz um ano Que você não fala com ela Faz um ano Um ano Ok Você que sabe Chamo ou não Se você Veio aqui É porque você quer saber Né Sim Com certeza Eu faço essa pergunta Porque faz parte É É É Do protocolo do quadro Tem que perguntar Então eu posso chamar Posso chamar Tem certeza Sim Muito bem Eu acredito Você acha que ela veio? Ela é muito determinada Né Então Eu Eu não sei Não sei Se ela Se ela me atendeu Vamos torcer Vamos torcer Para que ela esteja aqui Porque eu sou sempre A favor da família Sempre A sempre Apesar de tudo Sou sempre a favor da família Eu volto dizendo Não tô aqui pra te julgar Bom Antes de saber Se a Nete Veio ou não E volta Pro marido Que ainda são casados Oficialmente Estão separados de copos Não teve divórcio ainda Não Né Não É Então Vamos aqui ao caso da Fabiana Fabiana tá pronta? Tem uma notícia Não muito boa Pra você Fabiana Você vai ficar chocada Infelizmente Você tá procurando Esse amor da sua vida Há 30 anos Sabemos que ele já foi casado E Pode Tava esperando Um filho Pode ter um filho Né Como você teve Você teve dois Né Sendo que um dos filhos Você teve dois Dois filhos Dois filhos E desses dois filhos Um você colocou o nome até Do nome do Eric Em homenagem a Eric Em homenagem a ele Sem seu marido saber E você ficou viúva Né Sim Bom Seu marido alguma vez Soube desse Desse Eric Nunca 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 Gente Temos duas situações aqui Difíceis Palavra mesmo Vamos começar então agora Vamos ver então Se a sua mulher veio ou não veio Tá preparado? Tem certeza? Certeza Nete Você tá aí Nete Se você tiver aí Pode entrar Posso chamar? Pode Nete Se você veio ao programa Pra conversar com o seu ex-marido Pode entrar Nete Bom dia Muito prazer Sente ali do lado Calma auditório Calma Sente ali do lado do seu marido Nete Bom dia Muito obrigado por ter vindo Nossa É só um casal bonito Viu Muito bonito Ô Nete É Eu Imagino Quer dizer Imagino Nem passa pela minha cabeça O sofrimento que você teve Vamos falar primeiro da tua doença Porque é uma doença terrível O tratamento é delicado Deve sofrer muito Tem que ter muita determinação E fé em Deus Né Você tá recuperada Ainda faço Quimioterapia A quimioterapia Ela é menos agressiva Ou mais agressiva Que a reterapia Eu acho que é Mais agressiva Porque a gente fica na expectativa Mas eu tive uma boa notícia Né Que Que eu estou Me recuperando bem E Não caiu muito os cabelos Né Então eu fico Eu tenho muita fé em Deus E Ele que me deu força Né Pra me Recuperar Pela força que eu tenho Nele Né Agora O que ele fez comigo Não Não se faz Sempre fui dedicada Com ele Com a família Agora Você estava lá No seu casamento Com o seu marido Ah Tava uma amiga sua Que tava cuidando de você Você jamais poderia imaginar Que a sua amiga Fosse ter um caso Com o seu marido Fosse seduzir o seu marido E o seu marido Se seduzir Pela essa pessoa É Eu confiei muito nela Assim Como se fosse minha irmã Ela lá Cuidava bem de mim Dos meus filhos Nunca imaginei isso Não esperava isso Bom Se você veio Você Você fala com os seus filhos Sim Mãe apegada aos dois filhos Sim Bem dedicada A mãe não tem Se tem uma preferência Por não Preferência Paiasé até tem Mas mãe não Mãe O filho Todos são iguais Então com certeza Também deve ter ficado chocado Com a separação de vocês Se você vê Porque você quer ouvir O que o Fábio tem a dizer Fábio É a sua oportunidade Fique à vontade Sempre pertinho de microfone E converse com a tua mulher Nete Eu estou muito arrependido Do que eu fiz Te amo muito Eu Foi uma fraqueza No momento Meu Assim De perder meu pai De ter passado Tantas coisas E ver você Na situação Que você se encontrava Mas Eu sei o quanto Eu fiz você sofrer Muito mais ainda Do que a sua doença E a nossa história Nossa vida Nossos filhos Por que você fez isso comigo Não dá pra acreditar Poxa Eu me arrependo muito disso Eu não queria Fazer isso com você Não queria mesmo Eu te amo muito Eu não sei Por que eu fiz isso Mas eu estou muito arrependido Eu Olha eu sofro muito Durante esse ano Que eu estou afastado De você Eu sofro muito Eu só penso em você Como eu vou poder confiar em você Tá? Você tem que mostrar pra mim Tem que ter provas Como? Se você fizesse novamente A nossa história A nossa história Sempre foi Juntos Eu e você Eu sempre me dediquei Quando você foi pros Estados Unidos Você ficou fora Eu não te traí Não tive olhos pra ninguém Nunca tive olhos pra nenhuma outra pessoa Só pra você Eu tive Esse Esse foi uma queda minha E eu te peço Que você releve tudo isso E me dê a oportunidade De mostrar pra você O meu arrependimento Eu vim aqui nesse programa Olha o que eu estou fazendo por você Porque eu sei que você É uma pessoa Até difícil de perdoar Mas eu estou pedindo aqui Não só perdão pra você Pros meus filhos Pros meus familiares Pra quem está assistindo Eu estou pedindo perdão Pra todos esses Porque eu quero estar com você Eu quero terminar Os meus dias Ao teu lado Eu quero completar Bodas de prata Bodas de ouro O que for Do teu lado Eu quero você do meu lado Nete Me perdoa Me perdoa Eu quero Recomeçar com você E tem aqueles momentos Que nós sempre tivemos juntos 77 vezes 7 Por Deus, né? Ela voltou Ela voltou Ela vai voltar Que bonita Você vai voltar Ou beijo Não é pra voltar Vou voltar Então beijo Teu marido Marido e mulher Depois de um ano Trinta anos casados Um ano separados Ele traiu Mas ela perdoou Eu sou sempre a favor da família Eu sou sempre a favor Tudo bem Teve um erro Se Ele se arrependeu Não estamos aqui pra julgar ninguém Parabéns Que Deus proteja vocês Os dois estão emocionados Ele mais ainda Está feliz Que Deus Olha De coração Desejo toda a sorte do mundo pra você Que Deus te ilumine Te dê muita saúde Tá bom? Pros dois E pros filhos também Pode ir por ali Porque agora Porque agora Agora o assunto vai ser muito tenso Muito, 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 muito tenso Fabiana Eu não queria estar na sua pele Estou falando sério Por vários motivos Assim você está me assustando Não Eu não quero te assustar Mas eu quero te dizer Eu poderia aqui Fazer A boa vizinhança Poderia Fazer um tipinho Com o rapaz Não, mas eu tenho que ser sincero com você Não é uma coisa Nada agradável Nada Zero agradável Renata tem uma outra notícia A respeito desse caso Do caso dela Que ela está procurando Esse amor Do passado Que já se faz em 30 anos Não é isso? Exatamente Eu quero Era um jovem bonito Ele devia ter 20 e poucos anos Nada interessa Eu quero olhar nos olhos dele E dar um abraço nele Mas você quer O teu objetivo é Vê-lo Reencontrá-lo E ficar com ele Quem sabe É o amor da sua vida É o amor da minha vida Tá bom Tá pronta? Tô sim Olha pra essa parede aqui Olha pra essa porta aqui Você vai saber Tudo agora Onde anda o Eric Por onde Será que o Eric casou? Já sabemos o que casou Casou Se ele tá Continua com o casamento Será que ele continua casado? Será que o Eric Continua casado? Será que ele tem Mais do que um filho? Será que ele tá vivo? Será que ele morreu? Será que ele não quer Falar com você? Será que ele mandou Um alguém? Será que ele Tava envolvido Com algumas estranhas? Ele já foi preso uma vez? Será que ele continua preso? O que que aconteceu? Mas ninguém nesse país Fica preso Mais de 30 anos Se foi o caso E o caso não deve ter sido Com essa Bom Tá preparada? A notícia não é nada agradável Vamos acabar logo com isso Posso aqui então? Vamos lá? Eric Se você veio ao programa Pra reencontrar A Fabiana Depois de 30 anos Pode entrar Olá Bom dia Qual é o seu nome? Cíntia Cíntia Pode sentar ali Do lado da Fabiana Cíntia Você é aquela moça Que nós vimos na imagem No VT Não foi? Cadê o Eric? Calma 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 Não entre em desespero Calma Fabiana Eu sei É difícil pra você Calma Calma Que você vai saber tudo Tudo direitinho Você vai saber quem é essa moça Por que que ela veio Por que que ela fez questão de vir O que que tá se passando com ela Você vai saber tudo Não é uma notícia das melhores Deixa eu te falar Vou fazer uma pergunta O seu nome é Cíntia Não é isso? Isso, João Cíntia Muito bonita você Viu, Cíntia? Obrigada Muito bonita Uma mulher muito bonita Você tá com que idade, Cíntia? Eu tenho 26 anos 26 anos Isso Cíntia Você conhece o Eric Conheço Conhece o Eric Conheço Então, você tem notícias do Eric Sim Você sabe quem é o Eric Sim Sabe o por que que você está aqui Sim Ok Você, a produção do programa Quando você foi abordada Lá pela nossa repórter Pela Renata A Renata, a Pali Renata Pali Ela conversou com você E quando você esteve com a Renata Ela perguntou de Maria Ah, você conhece a Maria? Você falou Sim, conheço a Maria Você conhece Conheço o Eric Tá Então, pra que a gente possa entender A produção deve ter dito a você também Sobre a história da Fabiana Sim Que a Fabiana, há 30 anos atrás Ela conheceu o Eric Sim Se separaram Não por causa dela Nem pela culpa do Eric Mas os pais dela Não queriam que ela convivesse com o Eric Correto? Correto Aí eles separaram Ela ficou viúva Ela está hoje viúva Há um ano e pouco Mas ela nunca esqueceu o Eric Nunca Jamais esqueceu o Eric Nunca esqueceu Tanto que ela batizou um dos filhos Com o nome de Eric Sim Então Você Soube de tudo isso A produção te contou tudo Sim E aí Você resolveu vir ao programa Sim Para dar um esclarecimento Principalmente para a Fabiana Que é a pessoa mais interessada E para todas as pessoas do aqui O que aconteceu E até para dirimir Tudo que se foi falado do Eric Das coisas boas E das coisas não boas Ok? Ok Bom Cíntia Está preparada para dizer Quem é você E tudo o que a Fabiana precisa? Sim Estou preparada Absoluta Absoluta Sabe quem é ela, Fabiana? Não Não Tem ideia? Ela sabe tudo sobre o Eric Tem ideia de quem é essa moça Não Mas antes Presta atenção Você vai saber Olha só Quer ganhar 500 reais agora? Quer ganhar 500 reais? Quer ganhar 500 reais? Está vendo esse QR Code? Espera aí, espera aí Olha só Olha esse QR Code Bota o QR Code aí Tem esse QR Code Ah, entrou o QR Code Está vendo esse QR Code Você Esse QR Code Você tem 30 segundos Para ganhar 500 reais Entre no QR Code Agora, agora, agora Agora Pegue o seu celular Pegue o QR Code O QR Code premiado Você vai ganhar 500 reais É agora Vai, rápido 500 reais no meu programa Eu vou dar dinheiro Dinheiro, dinheiro Para você Ao vinho aqui Para você 500 reais Pega o QR Code Que está na tela Está vendo? O tempo está terminando Aproveita a oportunidade 500 reais Pega o QR Code Que está na tela O QR Code premiado Com o seu celular E se inscreva no RTV Plus Vai lá QR Code Atenção Eu vou Vai acabar Acabou Vai acabar O tempo está terminando Acabou Ganhou Ganhou Um telespectador Ganhou 500 reais Ganhou 500 reais Ganhou Ganhou Está bom? Está aqui comigo Vai ficar comigo aqui Comigo aqui Depois eu dou para a produção E a produção vai dar os 500 reais Bom Está pronto o Cíntia Para revelar Para a Fabiana Tudo sobre o Eric Onde está o Eric Quem é o Eric Se o Eric É tudo aquilo que as pessoas falaram Seja de bom Ou não seja Coisas boas E por que você está aqui Porque a Fabiana Quer encontrar o Eric De todo jeito Como todos sabem A Fabiana Que está acompanhando o programa Ela Há 30 anos Há 30 anos Ela vem procurando O amor da sua vida Há 30 anos Que o amor da vida dela Quando ela tinha 18 anos de idade Partiu Porque a mãe E o pai dela Principalmente a mãe Não queria que ela namorasse o Eric O Eric Desapareceu Nunca mais Ela viu em 30 anos E ela ficou viúva Agora ela quer saber Do Eric Quer saber tudo Sobre o Eric Ela quer o Eric Ela quer encontrar o Eric Que é o amor da vida dela Ela está viúva Tem dois filhos Ela está Sem compromisso nenhum Aí ela O Eric Pode estar solteiro O Eric Pode estar divorciado Se ele estiver casado Paciência Mas ele tem que saber Que eu ainda amo ele E aí Depois de muitas procuras Nós encontramos Aqui A Cíntia E tanto A nossa repórter Certo Renata Você se acompanhou O tempo inteiro Durante Dois ou três dias Foram três dias De busca Três dias De busca Para saber As informações Que vocês tiveram A equipe teve A respeito Da De como localizar O Eric Aí vocês chegaram Em vários pontos Em várias pessoas Que vocês conversaram E aí por último Você encontrou a Cíntia É isso? Exato E aí a Cíntia Deu todas as informações E quando vocês contaram Para a Cíntia O que estava acontecendo Você resolveu Então posicionar ela E ela resolveu Por livre e espontânea vontade Foi por livre e espontânea vontade? Sim De vir ao programa E esclarecer Para a Fabiana Tudo sobre o Eric É isso? Isso A Cíntia quis ver Quando você Quando a Cíntia Disse A você Representando a produção Do programa Representando o programa Que você estava lá Com ela A A história toda De onde está o Eric Como está o Eric E por que o Eric Fez tudo o que fez E aconteceu Você Não como repórter Mas como mulher O que você sentiu? É um sentimento De frustração Porque a gente Não vai poder Talvez dar a alegria Que a Fabiana Gostaria de ter Eu quero saber Por que o Eric Não está aqui Cíntia Por favor Fique à vontade E conte tudo A Fabiana Tudo que você sabe Sobre o Eric E quem é você Cíntia Quem é você Eu sou a filha Do Eric Eu fui fruto De um relacionamento Que ele teve rápido Com uma moça Ele não chegou A casar com ela Eu convivi com ele Porque a minha mãe Não tinha condição De me criar Então quem me criou Foi o meu pai E eu sei tudo Sobre vocês dois Eu sei tudo Sobre a história De amor Que vocês viveram E eu sei o quanto Que ele gostaria De estar aqui Na sua frente E o quanto ele gostaria De viver esse amor Que vocês vivenciaram Por tão pouco tempo Olha Eu me senti na obrigação De vir aqui Conhecer O amor da vida Do meu pai E você é uma mulher linda E eu tenho certeza Absoluta Que ele ficaria Muito feliz De passar a vida Do seu lado Me dói o coração Ter que vir aqui E não ter Podido trazer ele Eu sei o quanto Que ele queria estar aqui Todas as histórias Que você ouviu Sobre ele É tudo verdade Depois que vocês Se afastaram A vida dele Virou um caos Ele ainda se casou Com essa Maria Essa Maria Nunca ajudou ele Nunca em nada Ele se afundou Ele se afundou Mas você sempre foi O amor da vida dele Sempre Onde está o Eric? Fabiana Eu sinto te dizer Que ele faleceu João Eu posso dar um abraço nela? Pode ficar à vontade Podia ser sua mãe Você nunca sabe Eu sinto muito Eu sinto muito Ter que trazer isso Para você Porque ele te amou demais Eu não acredito Sente aí Sente você Sente aí Você emociona A plateia Vocês são emocionados Com certeza emocionados As pessoas Sente Sente Fique à vontade Cíntia E também Fabiana Sentimento a você Viu o Eric Faz quanto tempo Que ele faleceu Já tem um tempo? Tem 11 meses 11 meses Recente? Sim Olha quase o tempo Que ela perdeu O marido dela Sim Que coisa Olha até arrepiou aqui Que coisa Bom Nessas horas A gente não tem o que dizer O mais palavras O mais vocabulário Que a gente tenha Não vai encontrar palavras Realmente Para uma situação Dessa Mas vocês tem que conversar Olha só Vocês tem muito que conversar Sim Você não queria Reencontrar o Eric Fabiana Está aí a filha dele Lógico que não é a sua filha É de outra É filha É de outra mulher Mas Era o amor Que o Eric Colocou ao mundo Que cena João Foi um infarto Fulminante Sim Foi um mau súbito Ali ele Infelizmente Por conta Do contato Que ele teve Com droga Com bebida O corpo acabou Não aguentando E a tristeza Que ele carregava No peito De não ter o amor Da vida dele Do lado dele Também fez Eu amava tanto Ele não deu certo Porque não é uma mulher E você que pegou A pedreira toda Sim Eu me mantive Ali do lado dele João Como ele ficava triste Me contando sobre esse amor Muito triste Que Deus ilumine todos vocês Não Sempre a favor da família Fique agora Com a minha amiga Claudete Troiano Eu vou voltar amanhã 10 da manhã